Você e a Sasha tinham o mesmo crush? Todos. Mentira. Todos. Já brigaram? E aí o que ficava com quem? As duas. As duas ficavam com o crush? A gente é generosa. Gente, que modernas desde pequenas. A gente é generosa. A história de quando eu fui a primeira vez pra casa da Xuxa, a Xuxa tava gravando com ela e ela marcou um dia pra eu ir. Aí eu terminei a minha parte de gravação, cheguei lá, era super tarde. Tudo escuro, ela morava na Casa Rosa ainda, e a parte de cima era toda meio de vidro, assim. E eu lembro que eu entrei, eu muito pequenina, naquela casa muito grande, minha mãe não quis entrar, obviamente. Aí a Xuxa falou comigo essa noite, ah, não sei o que, falou, vou te botar no quarto da Sasha, tá? Ela já tá dormindo, mas eu vou te botar lá. Então amanhã, quando vocês acordarem, vocês vão se conhecer. Deitei na cama, escurinho, deitei e dormi. Acordei com a Sasha sentada na cama assim, oi, quer brincar? Maravilhoso. Oi, você quer brincar? Ai, que graça, gente. E viramos amigas. Viraram. Muito amigas. Pra sempre. Pra sempre.